Música Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Santa Luzia, abençoada desde a mais terra infância e cheia da graça do Senhor, que nos fez vir namorada do Espírito Santo. Nós vos suplicamos, ó Santa Protetora, que nos alcançais da Santíssima Trindade, um termo tão especial para celebrar em vossa honra esta novena. Assim como a inflamada do ardor da divina caridade se empenrou a vossa vitosa alma em servir e amar a Deus, até construí-lo pelo martírio, assim também consigamos nós, pela vossa poderosa intercessão, amar e servir a Deus perfeitamente aqui na terra, poder ver e gozar da sua divina presença eternamente no céu, assim que seja. Vamos fazer a secolatória se intercalando com o refrão de número 20. Salve Santa Lucia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E o reino é que há uma coisa que está, E o reino é que o Cristo não tem mais. E o reino é que a vida, Canta o destino a ordem do altar, E o reino é que o Senhor não tem mais. Canta o reino é que o Senhor não tem mais. E o reino é que o Senhor não tem mais. A Luzia, a barriga que precedeu a vida que perdiu Que teméu que escuta em nós A luzia que precedeu a vida de Jesus Cristo Que teméu que o pão Santa Luzia, o garoto forte Que temer e na peração forte Santa Luzia da Lua, que Deus regeu a Deus por nós Odeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, vem de piedade de nós Odeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, vem de piedade de nós Odeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, vem de piedade de nós Rogai por nós, Virgem, Márcia e Santa Luzia Para que sejam os virgens das promessas de Cristo Oremos, ó Deus que vos deirastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Concedemos por vossos santos e santas o júbilo da vida eterna Por Jesus Cristo nosso Filho e Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo Amém Podemos ficar sentados, irmãos e irmãs, e participemos juntos do ofertório Nossos irmãos, com a sacolinha, passam no meio de nós